E aí E aí Final de semana Jaluga pra festa Aqui Pé São Cândido Sítio do Saulo Hospedagem, povo ficar Aqui eles alugam Pra o pessoal passar o fim de semana Evento, festa de casamento Tá vendo? A cantina Pra o pessoal trabalhar A cantina Pra o pessoal Tem cantina pro povo Tá vendo? Eles alugam pra festa final de semana Aqui no Prata Tá vendo? Que eles alugam pro pessoal Festa de casamento Evento O que a pessoa quiser fazer Gente, me ajuda lá no Youtube Jorge Almeida No Kawaii Jorge Almeida Pra nós crescermos juntos Tchau 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 Obrigado.